Olá, seja bem-vindo ao programa Inovação. No programa de hoje vamos conversar com empresários que provam na prática que a inovação é importante tanto para a pequena quanto para a grande empresa. Nosso convidado são Bernardo Vernesbar, da empresa ISH, uma das organizadoras do Prêmio de Inovação para Startups, empresas pequenas que começam a despontar. Também com a gente o presidente do Sindicato de Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo Sindiex, Marcílio Machado. Quando assumiu a presidência do sindicato destas grandes empresas, ele disse empreendimento e inovação são essenciais para o crescimento do PIB. E ainda hoje o quadro campeão de audiência, o momento do inventor, com Wagner Fafá, do Instituto Brasileiro de Inovação. O programa Inovação está começando. Foi entregue na semana passada o Prêmio de Inovação para Startups de Tecnologia da Informação. A repórter Renata Fermo acompanhou. Apoiar a cultura empreendedora, as iniciativas de inovação e os serviços digitais dirigidos ao consumidor. Esse foi o objetivo da ISH Tecnologia, empresa especializada em soluções de infraestrutura e segurança de TI, quando realizou o primeiro Prêmio Inovação para Startups, em parceria com a aceleradora Startup. A ISH, com o lançamento do Data Center, se insere em um mercado totalmente novo. É um mercado de pequenas, um mercado de médias empresas, que hoje podem usar a nuvem como impulsionador dos seus negócios. Então, esse foi o principal objetivo da gente lançar esse imprêmio, em parceria com a Startup, que é a identificação de negócios que têm a nuvem, ou seja, a computação em nuvem, como o principal motor gerador desse negócio para o mercado. 45 empresas Startups e empreendedoras do mundo digital foram inscritas, e somente as 7 que tinham em seu DNA a inovação chegaram à final. Várias ideias foram colocadas, muitas delas eram cópias, boas cópias, ou avanços de outras que já estão funcionando. Esses 3 primeiros colocados, principalmente, são ideias totalmente inovadoras, algumas não são inovadoras em termos mundiais, mas são inovadoras em termos de Brasil. A Startup Capsaba Pay Park conquistou o terceiro lugar com a criação de um aplicativo para pagamento e reservas de vagas em estacionamentos. É uma honra representar o Estado e ser um dos finalistas e conseguir esse reconhecimento aqui dentro do Estado, que é uma coisa difícil para uma startup, mas nós temos essa ferramenta de pagamento, de estacionamentos, de reservas de vagas de estacionamento, que o pessoal gostou, e o pessoal está gostando, e espero que gostem mais do nosso lançamento, que vai ser nas próximas semanas. A vencedora que faturou a viagem para um dos principais eventos da área de tecnologia do mundo, o TechCrunch Dizupt, em São Francisco, Califórnia, foi a startup paulista GeekSize, que teve o melhor projeto de TI com a solução voltada para business to business, utilizando a nuvem para o seu funcionamento. A inovação, eu acho que São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Brasil como um todo, tem muito espaço para inovação, a gente tem que aproveitar isso aí, temos que inovar. E sobre esse assunto passamos a conversar agora com o Bernardo Wernesbach, arquiteto de soluções da ISH, uma das promotoras do prêmio. Seja bem-vindo, Bernardo. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Obrigado, eu que agradeço. E vamos então começar a falar a linguagem do telespectador. Vamos explicar o que é a ISH e o que é arquiteto de soluções. A ISH é uma empresa focada em soluções de infraestrutura de redes e segurança da informação, ou seja, uma empresa voltada para a tecnologia da informação. Arquiteto de soluções é a área que é responsável por criar essas soluções, por entender do cliente qual a sua necessidade e traduzir isso em requisitos de serviços e produtos para que a gente possa então fornecer esse serviço para o nosso cliente. Quer dizer, até uma inovação no campo das carreiras, né? Também, com certeza. A gente até tem dificuldade, às vezes, de procurar essa mão de obra no mercado, porque, como você mesmo falou, é nova, né? É inovação. E a gente precisa estar sempre, às vezes, formando também esses cargos. Falando em formação, a gente fala com muita frequência das startups, né? E vocês fizeram um prêmio agora para destacar as melhores startups nesse campo do conhecimento. O que é uma startup e qual a importância dela na economia hoje? A startup é uma empresa que está começando com uma grande ideia e está precisando, muitas vezes, de um apoio para deslanchar, para ganhar o que eles chamam de tração e realmente virar uma grande empresa, traduzir essa grande ideia em um negócio rentável para si e para trazer algum tipo de diferença também para o nosso mercado. E vocês fizeram, nós mostramos ali os três temas vencedores, mas também os seus colegas lá da empresa falaram que surgiram ideias maravilhosas, algumas não se encaixavam bem, mas mesmo assim eram boas ideias. Você poderia citar algumas dessas ideias para a gente, inclusive as vencedoras também? Claro, nós tivemos 45 projetos inscritos que passaram por três bancas diferentes até a seleção dos finalistas e dos ganhadores. Dentre os projetos, a gente focou muito em soluções que fossem voltadas para a relação entre empresas, ou seja, soluções business to business. Houveram outros projetos também interessantes, como você mesmo citou, como por exemplo um aplicativo de uma empresa de Maceió que faz a tradução de algo que você escreve para a linguagem dos sinais. Ele tem um bonequinho que gera a imagem disso. Instantâneo? Instantâneo. Você escreve o texto e ele faz todos os sinais em libras para você poder se comunicar então com uma pessoa que seja deficiente auditiva. Houveram também outras ideias relacionadas à entrega de comida, por exemplo, aplicativos para solicitar comida, para você dar uma pontuação para um restaurante que você teve. E dentre as vencedoras, das três vencedoras, nós tivemos três ideias muito interessantes. Uma delas focada na análise de imagens das lojas de varejo. Então imagina que você tem uma loja, já tem uma série de câmeras nessa loja, que hoje são usadas para segurança. Você também poderia usar isso para analisar aonde existe maior movimento dentro da sua loja, qual o maior fluxo nas mesas, quais são os produtos que estão sendo tocados pelos seus clientes. Então você... Informações valiosíssimas para o empreendedor. Para o negócio, exatamente. Traz um grande resultado para o empreendedor. Porque ele tocou de certa maneira, já mostra que há um interesse ali. Por que ele tocou o lado esquerdo na mesa e não o lado direito? Por que a área mais movimentada das minhas prateleiras é a do meio ou talvez a de baixo e não a de cima? Será que eu não poderia mudar a organização dos meus produtos? Trazer os produtos que eu tenho mais interesse em vender para aquela posição? Porque já que é ali que a área da minha loja é mais explorada. Eu lembro que já no mundo analógico, os supermercados sempre tiveram uma tecnologia para isso. Eles botavam na altura do olhar das prateleiras os produtos que eles queriam vender. Ou os de primeira linha, os mais caros, ou aqueles que os fornecedores tinham mais interesse em circular mais rápido. E aqueles com menos interesse iam para as prateleiras de baixo, onde a pessoa já tem uma dificuldade maior em alcançar. De certa maneira, vocês estão dando uma, vocês que eu digo, esse campo novo está dando uma dinamizada a essa tecnologia que já existia na época analógica, essa é a percepção. Exatamente, até validando aquilo que a gente às vezes usava antigamente como um conhecimento empírico. Agora você trazendo dados para comprovar que aquilo realmente funciona. Botar nessa conversa o Marcílio, que é o presidente do Sindyek. Seja bem-vindo, Marcílio. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Marcílio é um economista, um discípulo de grandes economistas, com conhecimento aprofundado também de inovação e que lida com grandes empresas. Então nós temos aqui uma pessoa que lida com empresas iniciantes, que está estimulando o surgimento dessas empresas iniciantes, e você é um cara que lida com as grandes empresas exportadoras. Como é que você vê esse prêmio, esse tipo de trabalho, esse incentivo às startups? Eu acho isso muito importante, porque na verdade as mudanças não estão acontecendo não só no campo da tecnologia, mas está tudo trabalhando em conjunto. E isso me faz lembrar, no século XX, há muitos anos atrás, que está mudando o modelo, que a gente fala em inglês, o business model das empresas. As corporações existiram, porque Ronald Kozgann, o prêmio Nobel de Economia, respondendo. Por que a empresa, por que a firma existe? Para reduzir os cursos de transação. E os cursos de transação mais importantes são de comunicação e de informação, que acabaram sendo reduzidos a quase zero. Por exemplo, uma ligação, uma chamada telefônica do Rio de Janeiro para Nova Iorque, em 1960, custava 230 dólares a cada três minutos. Hoje é praticamente zero. Então, o impacto de inovação e impacto de tecnologia afeta pequenas e grandes empresas. Com relação ao comércio exterior, com relação à logística, hoje os armazéns do mundo inteiro, os fornecimentos da China, da Itália, dos Estados Unidos, do Brasil, não estão ainda interligados como deveriam estar. Hoje existe tecnologia para isso. Você já imaginou qual o impacto que vai ser quando as cadeias de suprimentos globais estiverem interligadas através de tecnologia de informação? Na verdade, conversando entre si. Conversando entre si. Vai reduzir muitos custos, inclusive o que a gente chama de custo marginal, custo de produzir uma peça a mais. Então, quer dizer, nós temos que aprender a viver com essa nova realidade que o Bernardo citou muito bem. A tecnologia de informação afeta os modelos das empresas. Verticalização era justificado no passado. Hoje é horizontalização das empresas e colaboração. Hoje nós temos a oportunidade. Estamos para uma verdadeira aula de inovação com esses dois entrevistados. Nós vamos para um intervalo. Agora, daqui a pouquinho, a gente volta falando mais sobre inovação, sobre o Sindiex, as grandes empresas e também ainda com a participação do Bernardo. O programa Inovação volta em instantes.